Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Nusa está muito feliz com o que a Zelia disse no seu quarto. Zelia disse a ela, você passou no exame, você é uma boa noiva. Nusa ficou muito feliz com isso. Ele vai para seu quarto e sorri para si mesmo com a situação. Zelia julgou oficialmente Nusa. Nusa também passou neste exame. Zelia realmente disse que Nusa fez o que fez para testá-lo e quando ela saiu, ela disse a ele que se eu fizesse o que fiz com você em uma pedra, ela quebraria. Nusa se pergunta como ele me escolheu como noiva depois de toda essa incompetência. Ele perguntará a Zelia sobre isso, mas como é noite, ele esperará pela manhã. De manhã, Nusa começou a preparar o café da manhã. Kenan quer ajudá-la, mas Nusa diz a ele que se você tocar nele, sua tia ficará com raiva. Kenan manda ele se acalmar, você passou no exame. Nusa diz que não sei, estou muito confusa, vou falar com a tia Zelia. Kenan diz a ele, acho que não, mas acho que você já tomou sua decisão de qualquer maneira. Nusa e Kenan vão para Zelia. Quando Zelia os vê, ela diz que você tem um problema, conte a eles. Nusa pergunta a ela, como você sabia que eu seria uma boa noiva. Zelia diz que o trabalho dele não combina com ele, isso mesmo. Se você me perguntar, você não ficaria ofendida como noiva. Nusa, seu hábito de não ficar chateado imediatamente quando você está triste é muito bom, deixe-me contar o que vi. Você cuida de nefes como se ela fosse sua própria filha. Você não o faz sentir falta da ausência da mãe. Em segundo lugar, apoiando fortemente seu marido, o amor entre marido e mulher é mais importante do que qualquer outra coisa, eu vi tudo isso em você. Terceiro, diga a ele que você não é uma pessoa rancorosa. Em quarto lugar, vi que havia uma mariposa perto de Kenan. É isso, menina, às vezes não temos comida suficiente. As coisas permanecem, mas o mais importante é a paz de espírito. Eu vi que vocês se amam muito. Não vou interferir com você de agora em diante. De vez em quando, ele estende a mão e diz apenas beijo minha mão. Nusa ficou muito feliz com esta situação. Depois, Nusa preparou café para eles. Zelia diz a eles que tenho um pedido seu. Vocês são seculares um com o outro, mas não são casados. Kenan pergunta a ele o que você quer que façamos. Precisamos obter o consentimento dos mais velhos, disse Zelia. Eu tenho o meu consentimento para você. Mas é necessário o consentimento da mãe, diz ele. Kenan diz que não há necessidade dele porque a senhora Afif pensa que somos realmente casados. Zelia diz-lhe que você contará a Afif todos os factos e obterá o seu consentimento. Embora Kenan diga a ela que isso não é possível, Zelia não aceita. Kenan diz a ele que ele deveria falar com Urum. Zelia diz para ligar agora sem esperar. Depois de um tempo, Nusa pergunta a Kenan, quando você vai ligar para meu irmão? Vou ligar para Kenan, mas lembro que seu irmão confiou você a mim. Ele diz e se ele se comportar mal? Nusa também diz, mas a situação não é assim, nos apaixonamos. Kenan fica muito feliz ao ouvir isso e diz para contar a Nusa novamente. Enquanto Nusa está prestes a dizer isso novamente, Zelia vai até eles. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.